Miau! Mimimimi, mimimi! Show da família gato! Vamos lá! Papai, faz um telhado pra mim, por favor! Papai, conserta meu robô, por favor! Vamos, vamos! Vai, vai, vai! Ah, não! Minha casa de blocos! Meu robô! Ah! O papai não tá ouvindo a gente! E nem quer brincar com a gente! Eu queria poder controlar o papai com isso! Assim o papai brincaria com a gente! É! É isso! O que tá acontecendo? Isso! Outro gol! Eu não tô conseguindo me mexer! Tá controlando o papai mesmo! Deixa eu tentar! Por que eu tô andando? Deixa eu te ver! Minha mão tá se mexendo sozinha! Ah! Não! Não! Eu preciso ver o jogo agora! Ah! O que tá acontecendo? O controlador do papai! O quê? Controlador? Dê uma volta! Fora! Me dá isso aqui! Oh, não! Não consigo me mexer de novo! Que divertido! Papai! Vamos brincar de trem! Ah, não! Brincar de trem cansa muito! Podemos brincar de outra coisa! Vai mais rápido! Ah! Eu tô exausto! Vamos! É a minha vez! Hã? Sua vez? Vamos brincar de maquiagem! Quê? Maquiagem? Não! Não quero! Para! Ah! Ah, não! Prontinho! Trabalho! Olha! Você gostou? Ah! Ah! Meu Deus! O que você fez com meu rosto? Não corram! Mãe! Querido, você parece especial hoje! Por favor, me ajuda, querida! Dá muito! Você tá dançando agora? Você quer dançar comigo? Vamos! Vamos! Isso foi demais! Seu pai fez um ótimo trabalho! A pizza deve estar pronta! O que tá fazendo? Tirar o rosto! Ah! Isso foi! Papai, você tá bem? Tô bem! Tô bem! Papai, então vamos continuar brincando! O quê? Ah! Por favor! Mais rápido! Mais rápido! Ele quebrou! Quebrou? É! Eu tô livre! Uhul! Papai! Ha-ha! De volta ao jogo de futebol! Uhul! Uhul! Pelo chute! Ha-ha! Ah! O controle quebrou! O papai não vai mais brincar com a gente! Eu gosto de brincar com o papai! Mas o papai só gosta de assistir futebol! Ah! Ah! Parece que eu não tenho passado muito tempo com eles! Ah! Mimi? Timmy? Ah! 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 Papai! Aqui! Ah! 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 pra você! A gente cresceu! Aí a gente pode fazer isso por você! Mas olha só! É perigoso lá fora! Vamos ter cuidado! Não se preocupa! Não precisa seguir a gente! Será que eles sabem se cuidar? Acho que não! Vou atrás deles! Vamos atravessar a rua! Tá bom! Cuidado! Crianças! Essa foi por pouco! Nunca se esqueçam de atravessar na faixa! Além disso, parem quando a luz estiver vermelha e andem na luz verde, tá bem? Tá bom, Sr. Gari! Ficou verde! Vamos! Olha, Mimi! Acho que aqui parece ter um atalho! Vamos por aqui! Timmy, você é tão esperto! Vamos! Oh! 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 Ah, não! Não devem ir por aí! Crianças, vocês não devem ir por esse caminho! Vocês podem encontrar algo perigoso! Tipo o quê? Tipo... Uma cobra! Uma cobra! Ah, essa é de brinquedo! Oh! 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 Ah! 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 Nunca mais peguem atalhos desconhecidos! Tá bom, Sr. Viva! Chegamos! Ah! Pegamos tudinho! Agora vamos pra casa! Ah! Ah! Eles foram tão rápidos! Bom trabalho! Ah! 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 Senhor, o que aconteceu? Eu perdi a minha carteira num beco lá atrás. E sem ela, eu não vou poder almoçar. Não se preocupe. Vamos te ajudar a procurar. Oba! Obrigado. Não é longe daqui. Venham comigo. Oh, não! Não, crianças! Vocês não têm que andar com estranhos! Aqui não tá! Nem aqui! É claro que não tem carteira nenhuma! O que você quer? Eu vou pegar vocês! Vocês não podem fugir. Para! Não encosta nos meus filhos! Papai, a gente ficou com medo. Bom, tá tudo bem agora. Mas lembrem-se, adultos nunca pedem ajuda para crianças porque são mais indefesas que eles. Tá bom! Entendemos! Ótimo! Agora vamos pra casa! Ah, papai, você foi demais! Claro! Papai já foi campeão de levantamento de peso. Uau! Eu amo demais comer os sanduíches da mamãe! Eu também! A mamãe precisa ir agora! Olha só! Aqui! Eu vou trabalhar! Tchau! Tchau, mamãe! Papai, quando que a mamãe volta? Depois que ela sair do trabalho. O que a mamãe faz no trabalho? Vocês querem saber? Sim! Tá bom! Então vamos lá ver agora! Viva! Uau! A mamãe trabalha aqui? Trabalha sim! Vamos pegar o elevador! Manta gente, né? Tudo bem! Vamos pela escada! Ah! 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 Uau! Mamãe! A mamãe tá trabalhando! Não vamos incomodá-la! Mas eu quero ver o que ela tá fazendo! Eu também! Acabei de ter uma ideia! Uau! A gente tá invisível! Agora a gente não vai mais incomodar a mamãe no trabalho! Ela não tá vendo a gente mesmo! Uau! Ah! Depois que eu terminar isso... Aqui, crianças! Vamos pegar um pouquinho de água pra mamãe, tá bom? Aham! 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 Ah! 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 O quê? Ah! 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 Isso foi incrível! Ah! 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 Quem trouxe água pra mim? Oh! Meu Deus! Reuniões e achar livros! Tô tão ocupada! Ah! Eu te ajudo com os livros! Ah! Muito obrigada! Acho que tubapédia tá por aqui... em algum lugar Vamos achar o resto dos livros Tá bom! Isso é assustador! Cuidado! Uau! Quem me ajudou a achar todos os livros? Bom trabalho, crianças! Preciso copiar isso agora mesmo Senhora Gato, ligação pra você! Já vou! Peraí, deixa eu fazer! Eu ajudo também! Uau! Eu faço! Uau! Minha vez! Minha vez! É! É muito legal! Prontinho! Espalhou tudo! Ai, por favor! Sem mais coisas estranhas! Finalmente! As cópias! Quem vem me ajudando esse tempo todo? Ah, talvez uns anjinhos vieram me ajudar! Isso tá muito bom! Ah, não! Tô com fome! Tô perdendo meu superpoder! E agora? E agora? Claro! Eram vocês! Mamãe! Por que estão aqui? A gente queria ver você trabalhando! E aí, o que acharam? Trabalhar é muito legal! A gente pode desenhar, ler e usar a copiadora! E a gente faz lanche! Eu amei muito esse lugar! Obrigada por me ajudarem hoje! Então vamos comer bolinhos agora? Viva! Eu tava com muita fome! Então eu... Meus blocos! Pra quem não tem mais... Bum bum gaga, bum bum gaga, батinho no rabo junto! Raiva! Raiva, que ódio! Foco, foco! Quente, quente! O dinossauro cospe em fogo! Roar! Roar! Boogoste ca! Roar! Boogoste ca! É! Boogoste! De um rabo junto! Dino Rabugento Quem, quem, quem? Quem é o Dino Rabugento? Sim, é você Eu sou o Dino Rabugento Quem? Você Quem? Você Quem é o Dino Rabugento? Tá tudo bem Ah, eu quero comer o bolo Agora não, depois da sua refeição Ah, eu quero comer agora Ah, depois da sua refeição Ah Bumbum gaga, bumbum gaga Dino Rabugento Bumbum gaga, bumbum gaga Dino Rabugento Raiva, raiva, que ódio Rabo, rabo, bem, bem Sou o anquilosauro Dão, 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 bumbum gaga Dão, 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 bumbum gaga Certo, certo Ah, você tá bem? Ah, tem uma ideia miau maravilhosa Vamos sombrar nossa raiva nos balões Ei, quem espera? Ha, ha, ha E aí sopra Dinos Rabugentos Dinos Rabugentos Dinos Rabugentos Tchau, tchau, tchau Dinossauros Rabugentos podem machucar os outros E até eles mesmos Se vocês terminarem as refeições Podem comer os bolinhos Bumbum gaga, bumbum gaga Dinos Rabugentos Não, é meu É meu Bumbum gaga, bumbum gaga Dinos Rabugentos Bumbum gaga, bumbum gaga Oh, oh Os dinos rabugentos voltaram Aham Oh Olhem esses dinos rabugentos Calma aí Calma aí Soprem Os balões Dinos rabugentos Dinos rabugentos Dinos rabugentos Foram em colora Não somos mais dinos rabugentos Naura, filha Mimmy, Timmy O que devemos fazer quando temos raiva? É... Respirar fundo Ou cante uma música Lá, lá, lá Pensem nisso, crianças Como vocês podem expressar sua raiva de uma maneira melhor? Preciso ir Não esqueça de preparar o lanche das crianças Tá bom, tá bom Ficaremos bem aqui Confia em mim Hora da festa! Papai, ó papai Papai gato Papai, ó papai Papai boto Papai é como criança Papai, papai é como criança Ganadinho Muito forte Ele adora brincar Esse é meu super pai Às vezes age como uma criancinha Esse é meu papai bobo Ele é como um brinquedo grandão Tô com fome Eu quero lanche Vamos ter que esperar a mamãe voltar Tenha uma ideia miauvilhosa Vou fazer lanches divertidos pra vocês Uau, lanches divertidos! Pai é como criança Pai é como criança Papai, papai é como criança Muitas ideias Muitas surpresas Muita pipoca também Ah, meu papai Esse é meu super pai Esse é meu super pai Pai é como uma criancinha Esse é o meu pai bobo É o chefe mais divertido Papai, ó papai Papai gato Papai, ó papai Papai bobo Papai, ó papai Papai gato Suas roupas estão imundas A mamãe vai pedir pra gente tomar banho Se ela vira a gente assim Não, eu não quero tomar banho Banhos não são divertidos Ahá, tem uma ideia miauvilhosa Banhos podem ser divertidos Papai é como criança Papai, papai é como criança Muita pipoca também Muita pipoca também Muita pipoca também Ele adora brincar Ah, meu papai Esse é meu super pai Esse é meu super pai Pese a gente como uma criancinha Esse é o meu papai bobo Ele divertido e meu amigo Pá, 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 pá 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 Às vezes age como uma criancinha Esse é meu papai bolo Amo meu pai mais que tudinho Cheguei! Eu amo tanto o papai! Miau! Então, o que acham do papai? É o nosso super-herói! Ele é um papai bobo! E um papai fofo! Esse é o nosso super-pai! E o seu papai? Miau! Miau! Aqui eu estou, aqui eu estou Uma policial Dedo policial Doutor dedo, doutor dedo Cadê você? Aqui eu estou, aqui eu estou O que houve? Tenho um dadai, tenho um dadai E dói demais Eu te ajudo, eu te ajudo A curar o seu dodô Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Aqui eu estou, aqui eu estou Bombeiro Bombeiro Ninani, ninani, ninani Dedo bombeiro Ninani, ninani, niná Doutor dedo, doutor dedo Cadê você? Aqui eu estou, aqui eu estou O que houve? Tem um dadai, tem um dadai E dói demais Eu te ajudo, eu te ajudo A curar o seu dadai Mamãe dedo, mamãe dedo Cadê você? Aqui eu estou, aqui eu estou Sou a melhor chefe Ah, cozinhinha Chefe dedo, chefe dedo O que está fazendo? Cortando cebola Cortando cebola Cortando cebola Para a refeição Doutor dedo, doutor dedo Cadê você? Aqui eu estou, aqui eu estou Vou te ajudar Ah, por que são tão descuidáveis? Dedos da família G Família dedo, família dedo O que estão fazendo? Miau, 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 miau Nos divertindo Miau Crianças, por que devemos respeitar todos os tipos de trabalho? Porque todo trabalho tem um lado difícil de se fazer E alguns trabalhos podem ser perigosos O que vocês querem ser quando crescer? Avião, bola Mimi, o que você está fazendo? Eu estou separando as coisas para vender na feira de usados Feira? De usados? Você pode ganhar dinheiro vendendo coisas É muito legal Venha comigo Tá bom Você está aqui Nós trouxemos muitas coisas para vender Legal Isso vai ser muito legal, pessoal Vamos Bem-vindo ao mercado de usados Coisas para comprar Tem coisas para comprar Vem, vem, vem e veja como é Bem-vindos! Grande promoção! Venham, tenham uma olhada Bem-vindo ao mercado de usados Coisas para comprar Tem coisas para comprar Vem, vem, vem e veja como é Olha que boneco lindo! Bem-vindo ao mercado de usados Bem-vindo ao mercado de usados Coisas para comprar Tem coisas para comprar Tem coisas para comprar Gostaria de a tiara, por favor Obrigado! Tenha um ótimo dia! Uau! Eu adorei! Devo comprar no mercado de usados Muitos brinquedos, muitos brinquedos Eu gostaria de um avião, por favor Obrigada! Tenha um bom dia! E devo comprar no mercado de usados Muita, muita fome Eu estou com fome Eu gostaria de uma torta de morango É! Um cupcake! Nos divertimos muito hoje! Vamos aprender sobre o mercado das pulgas Bem-vindos! Venham ver! Se você tiver algo que não precisa Ou não usa mais Você pode trocar ou vender No mercado das pulgas Fazendo isso, você pode ajudar Suas coisas antigas a terem novos donos Olá! Entre, por favor! Posso anotar os pedidos? Hum... O que acha desse? O quê? Shhh! Papai está fazendo um pedido Eu gosto de macarrão! Carne! Eu gosto de carne! Tá bom! Eu entendi! Mimi, Timmy, não é educado falar alto no restaurante Ah, tá bem! Serei uma criança educada Ah, eu também! Então, tentem ser educados enquanto comem Entenderam? Ok! Ok! Pode comer sozinha Desfrute e sente reta Não fale alto Quando estiver à mesa Pode comer sozinha Desfrute e sente reta Quando estiver comendo Não abra sua boca Pode comer sozinha Desfrute e sente reta Não brinque com os talheres Quando estiver à mesa Pode comer sozinha Desfrute e sente reta Por favor, comendo a refeição Segure o prato com a mão Pode comer sozinha Desfrute e sente reta Não saia correndo Quando estiver à mesa Pode comer sozinha Desfrute e sente reta Não saia correndo Sempre sejam bonzinhos Olhem nossas sobremesas É! Shhh! Serei uma criança boazinha Com boas maneiras Miau! Sejam bem-vindos ao teste de boas maneiras Estão prontos? Sim! Sim! Número 1 O que devemos fazer antes de comer? Eu sei! Lavar as mãos Isso mesmo! Devemos lavar as mãos com sabão Número 2 Podemos brincar com os talheres? Não! Não podemos! Está certo! Número 3 Devemos comer a comida de boca fechada Está correto? Sim! Isso mesmo! E não devemos falar de boca cheia A última pergunta Podemos correr no restaurante? Sim! Não! Podemos esbarrar nos outros e nos machucar Bom trabalho! Agora vocês são pequenos mestres de boas maneiras Eba! Venham, crianças! Vamos fazer nossas próprias pizzas! Pequenos pizzaiões estão prontos? Estamos! Juntos uma pizza vamos fazer Colocamos marshmallows e balas O que mais você quer colocar? Calda! Palitos de queijo Uma grande bingala doce! Yummy, yummy, yummy Eu quero comer Uma pizza, uma pizza, uma pizza Ela é doce? É salgada? Eca, 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 eca Não, não, não Ficou ruim, ficou ruim Ficou bem ruim O papai gostou É mesmo? É claro! Viva! Juntos uma pizza vamos fazer Colocamos batatinhas e pipoca Se eu colocar um pouco de molho vai ficar melhor ainda Yummy, yummy, yummy Eu quero comer Uma pizza, uma pizza, uma pizza Ai, que coisa gigante! Eca, 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 eca Não, não, não Ficou ruim, ficou ruim Ficou bem ruim Ah, não! É que foi o molho errado Juntos uma pizza vamos fazer Colocamos leite e cereais Se eu colocar alguns limões vai ficar melhor ainda Yummy, yummy, yummy Eu quero comer Uma pizza, uma pizza, uma pizza Eca, 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 eca Não, não, não Ficou ruim, ficou ruim Ficou bem ruim Ah, eu não gostei dessas pizzas Mas o papai gostou Não fiquem tristes Vamos fazer uma pizza deliciosa da próxima vez Yummy, 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 yummy Timmy, acorda Olha que legal Timmy, escove os dentes Pera, Timmy, esses são os meus Olha, Timmy, um dos seus chinelos é grande O outro é muito pequeno Por isso que você caiu Grande e pequeno A escova do bebê é tão grande A escova do papai é tão pequena Essa escova de quem é? Essa escova é do bebê Essa escova de quem é? Essa escova é do papai Vamos escovar os dentes O bebê com a pequena O papai com a escova grande Escovamos nossos dentes O prato do bebê é tão grande O prato do papai é tão pequeno Esse prato de quem é? Esse prato é do bebê Esse prato de quem é? Esse prato é do papai Tomando café na manhã O bebê com o prato pequeno O papai com o prato grande Passando geleia no pão Uma pequena bolha de onde ela veio? Uma grande bolha de onde ela veio? Pequenas bolhas, vamos brincar Pequenas bolhas, pap, pap, pap Grandes bolhas, vamos brincar Grandes bolhas, pap, pap, pap Fazendo bolhas de sabão Olha as bolhas lá no céu Grandes bolhas e pequenas Fazendo bolhas de sabão Pequenas bolhas para o bebê Grandes bolhas para os adultos Um pirulito grande? Um pirulito pequeno Um dinossauro grande Um pequeno dinossauro Me digam qual é grande e qual é pequeno Está bem Uma melancia e um morango Qual é o maior? A melancia Certo Um elefante ou um coelho? Qual é o menor? O coelho Muito bem Brinquem com coisas que estejam perto de você Legal! Mimi, Timmy, estão prontos? Estamos! Ótimo! Vamos lá! Segura! Tchau, tchau! Finalmente! Tô sozinha em casa Posso fazer o que eu quiser Faço comer lanchinhos Enquanto eu vejo a TV Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sérgio... Me assustou. Oh? Oh? Bem, eu vou andar de patinete. Uau! Uau! Faça a curva! O que é isso? Ah! 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 Oh, monstro! Vai embora! Ah! 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 Ufa! Era só o carrinho de brinquedo. Vamos construir um castelo! 세. Ah! 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 Faz cócegas, Timmy! Para! Ah! 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 Socorro! Ah! Me solta! Me solta! Ah! Vá embora! Ah! Vá embora! Ah! Mamãe, papai, Timmy, voltem! Eu não gosto de ficar sozinha em casa! Ah! 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 Vá embora! Ah! Mimmy! Ah! Você tá em casa! Ficamos tão preocupados com você! Estávamos te procurando! Ah! 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 também. A partir de agora, falem pro papai antes de ir a algum lugar. É perigoso crianças ficarem em casa sozinhas. Eu nunca mais vou fazer isso. Tá bom, papai? Sou uma pequena médica. Pode entrar. Eu estou com uma dor de cabeça horrível. Diga. Você está gripado. Tome esse remédio e você ficará bom logo. Obrigado, doutora. O próximo. O que aconteceu? Meu peço está doendo muito. Sou uma médica. Uma pequena médica. Relaxe. Sou uma médica. Uma pequena médica. Relaxe. De você eu vou cuidar pro seu dodói, Sara. Eu já melhorei. Alguém se machucou. Eu vou. Tenho que ir. Aham. Ambulância. Vamos, 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 vamos. Olha só os pneus rodando, rodando. Corre, corre muito rápido. Vamos, vamos, vamos. Ele está ferido. Nós vamos ajudar. Você está bem? Não, mas riquei a perna. Por favor, me ajude. Está quebrada. Sou uma médica. Uma pequena médica. Não se mexa. Sou uma médica. Uma pequena médica. Não se mexa. De você eu vou cuidar pro seu dodói, Sara. Vi, ri, 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 ri. Ui, ri, 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 ri. Vamos, vamos, vamos. Estamos chegando. Vamos, vamos. Você vai ficar bem. Vamos, vamos, vamos. Ele está ferido. Nós vamos ajudar. Vou colocar a ciência na sua terra. Não se preocupe! Lá, 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 eu, eu e tu! E por hoje é só! Quando você estiver com uma emergência e precisar de ajuda, você pode ligar para o número da emergência. Tem uma pessoa ferida! A equipe de resgate vai chegar rápido! Não se preocupe! Mas se não for uma emergência, você não deve ligar para o número da emergência apenas por diversão. Alô, quem fala? Ah! Ah, não! Papai! Papai! Vamos cantar a música do tubarão! Ah, não! Não agora! Bebê tutu-tubarão, barão! Bebê tutu-tubarão, barão! Bebê tutu-tubarão, barão! Tubarão! Pima tutu-tubarão, barão! Bebê tutu-tubarão, barão! Bebê tutu-tubarão, barão! Tubarão! Papai tu-tu-tu-tu-tubarão Papai tu-tu-tu-tu-tubarão Papai tu-tu-tu-tubarão Tubarão! Oh, mamãe tubarão! Corre! Enfimizamos! Oh, não! Oh, não! O ônibus está chegando, bebê! O que é isso? É a marmita do papai! É a marmita! Aham, vamos até o papai de ônibus! Andar de ônibus! Andar de ônibus! Pegar o ônibus! Pegar o ônibus! Pegar o ônibus! É, é! O ônibus está chegando! Chegando! Pegar o ônibus! É, é! O ônibus já chegou! É, é! Um de cada vez, suba no ônibus! Clim, clim! Vamos pagar! Estão prontos pra viajar! O ônibus está saindo! É! A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Alguém vai descer nesta parada Tchim, 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 o sinal está tocando! Algum de vocês vai descer daqui O ônibus, o ônibus, para, para! Algum de vocês vai descer Não, não, ônibus farão, o que vamos fazer? Vem com os que tocam o sinal Me desculpe, isso não vai se repetir Toque o sinal se quiser descer O ônibus está saindo! Iê, iê, iê! A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Já vamos chegar à próxima parada Tchim, 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 o sinal está tocando! Quem é que vai descer? Eu, eu! Então o ônibus já vai parar Quem é que vai descer? Eu, eu! Espere até o ônibus parar Siga as regras toda vez E agradeça quando sair Tchau, tchau! Tchim! Papai! Papai! Tua marmita! Tchim, obrigado por trazer minha marmita Eu vim de ônibus pra cá Bom trabalho, Tchim! Bom dia, peixinho! Oi, peixinho Meu peixinho Você quer comigo brincar? Oi, peixinho Meu peixinho Você tá com fome? Oi, mãezinha, minha mãezinha O meu peixinho não está bem Oi, filhinha, minha filhinha Não se preocupe, ele vai ficar bem Vamos pedir ao veterinário pra ajudar Tá bem Oi, peixinho, meu peixinho De você eu vou cuidar Oi, peixinho, meu peixinho Eu vou ficar bem aqui, tá legal? Oi, peixinho Meu peixinho Que bom que já voltou a brincar Oi, peixinho, meu peixinho Agora vamos brincar juntos Estamos felizes, muito felizes Porque o peixinho está melhor Estamos felizes, muito felizes Agora vamos brincar juntos Cuidaram muito bem do peixinho de vocês Ele parece ótimo agora Pronto, eu consegui Vai ser muito divertido Vejam, crianças, o pulo a pulo a pulo a pula O pulo a pulo está pronto Eu adorei Pula, pula Tome muito cuidado quando brincar aí Pula, pula É, eu vou pular com o dinossauro Pula, 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 pula Aqui no pula, pula Com meu brinquedo me divertindo Pula, pula, pula Não, não, não Não com seu brinquedo Não, não, não É muito perigoso Abre os braços, pula, pula Sem brinquedos, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula Mimi, a gente pode brincar com você no pula, pula É, Cláudio, vem pular com a gente Pula, 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 pula Aqui no pula, pula Todo mundo se diverte Pula, 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 pula Não, não, não Não empurrem os amigos Não, não, não É muito perigoso Espere sua vez, pula, pula Fique longe, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula Olha o que eu sei fazer Pula, 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 pula Pula no pula, pula Fica rodando, pula bem alto Pula, pula, pula Não, não, não Não fique rodando Não, não, não É muito perigoso Fique reto, pula, pula Se é que limpe, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula Todo mundo pula, pula Pula comigo, papai Ah, tá bom Da próxima vez Eu vou ter mais cuidado Obrigado